Eu andava sozinho Eu andava sozinho Desprezado sem nenhum valor Coração vazio Sem afeto, sem rumo e amor Não tinha direção, só havia ilusão Nesse meu caminhar Mas um dia Jesus Viu a sua luz e me fez Despertar As minhas lágrimas secou Quando em minha vida ele entrou Sempre quis ser feliz assim Um grande amor que não tem fim É tão real dentro de mim Tua presença é minha paz Senhor Jesus, o teu amor me satisfaz As minhas lágrimas secou Quando em minha vida ele entrou Sempre quis ser feliz assim Um grande amor que não tem fim É tão real dentro de mim Tua presença é minha paz Senhor Jesus, o teu amor me satisfaz Eu andava sozinho Desprezado sem nenhum valor Coração vazio Sem afeto, sem rumo e amor Não tinha direção, só havia ilusão Nesse meu caminhar Mas um dia Jesus Viu a sua luz e me fez Despertar As minhas lágrimas secou Quando em minha vida ele entrou Sempre quis ser feliz assim Um grande amor que não tem fim É tão real dentro de mim Tua presença é minha paz Senhor Jesus, o teu amor me satisfaz 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 De olho no céu, a espera de nós Senhor Jesus Cristo De olho no céu, em meias nuvens Ele diz que vai voltar De olho no céu, de olho no céu, de olho no céu De olho no céu, de olho no céu, de olho no céu, de olho no céu, em meias nuvens Ele diz que vai voltar De olho no céu, de olho no céu, em meias nuvens Ele diz que vai voltar De olho no céu, de olho no céu, de olho no céu, de olho no céu, em meias nuvens Ele diz que vai voltar De olho no céu, de olho no céu, de olho no céu, de olho no céu De olho no céu, de olho no céu, irmão Glória a Deus